E aí, se alguém um dia te perguntar, qual o consumo mensal de um motor aí de 5cd? Você saberia responder assim na lata? Sim ou não? Responde pra mim aí. Se você sabe, assista o vídeo aí até o fim pra confirmar se você tá sabendo mesmo, né? Agora, se você não sabe, aí mano, você vai ter que assistir mesmo pra aprender, né? É, ué. Turma, pra calcular o consumo mensal de qualquer motor, você vai precisar coletar alguns dados aí do motor e também sobre o funcionamento dele. Mas vamos lá, você vai precisar dos seguintes dados, olha só. Você vai precisar do PU, que é a potência útil do eixo, no caso vai ser dado aí em cavalo, vapor, né? Ou kilowatt, tá? Vai precisar também do PA, que é a potência absorvida da rede, isso vai estar em kilowatt, tá bom? Vai precisar do N, que é o rendimento do motor, no caso vai ser em porcentagem, né? Quantos porcento de rendimento esse motor tem? Vai precisar do H, que a gente vai chamar de tempo de uso diário, quantas horas ele vai funcionar por dia. O D, que vai ser os dias de uso. E o custo do kilowatt hora na sua região. A gente vai simular mais ou menos aqui quanto que custa, mais ou menos em reais, tá? Agora vamos pro nosso exemplo, que é um motor de 5CV, que tem 90% de rendimento e funciona da seguinte forma. O PU dele, potência útil, 5 cavalos. O N, que é o rendimento, 90% de rendimento. Então nós temos aí 90 dividido por 100, que é 0,9. A hora, que é o H, ele funciona uma hora por dia. E o D, quantos dias ele funciona por mês? No caso ele vai funcionar 30 dias por mês. E o custo aí do kilowatt hora na região, vamos simular que é um real já com impostos, tá bom? A potência útil desse motor, como a gente já sabe, é 5CV. E sabemos que cada cavalo-vapor tem aproximadamente 736 watts, que dá 0,736 kilowatts. Daí é só multiplicar 5 vezes 0,736. Esse motor, então, vai ter um consumo aí de 3,68 kilowatts, beleza? Como já sabemos aí a potência útil desse motor, que é dada em kilowatts, esses 3,68 que a gente achou aí, agora vamos atrás da potência absorvida da rede. E a conta vai ficar assim, olha só. PA, que é a potência absorvida, é igual ao PU, que é a potência útil, dividido pelo rendimento. PA, então, é igual a 3,68 dividido por 0,9. PA é igual a 4,088 kilowatts. Sabendo, então, a potência absorvida da rede, agora precisamos descobrir o custo mensal desse motor funcionando aí 1 hora por dia e 30 dias por mês. Então, vamos lá, hein? O custo é igual a potência absorvida vezes o tempo de uso diário, vezes o dia de uso no mês, vezes o valor do kilowatt-hora. E a gente sabe, então, que o custo é 4,068 kilowatts, vezes 1 hora, vezes 30 dias, vezes 1 real. E o custo total aí no mês vai ser de R$122,64. Resumo da brincadeira, funcionando aí 1 hora por dia e 30 dias por mês, esse motor vai gastar R$122,64. Simples assim, top, né? Mas vamos para as duas principais dúvidas que os alunos sempre nos fazem aqui. André, e se eu mudar a potência do motor, essa fórmula aí vai funcionar? Sim, pessoal, pra isso, basta mudar os dados e calcular novamente a potência absorvida da rede. E isso vale para qualquer outro dado que seja necessário a alteração, como o próprio tempo aí de funcionamento diário, quantos dias por mês, ou o valor do kilowatt-hora. Você quem vai personalizar essa fórmula mágica aí da forma que você precisar. Outra dúvida é, esse cálculo serve para motor trifásico ou só para motor monofásico? Bom, pessoal, na verdade, nesse caso aí, atenção, se é monofásica, trifásica, trifásico, não influencia no cálculo aí do consumo. Tanto que em momento algum, nas nossas fórmulas aí, foi necessário informar a tensão, né? Mas vale lembrar que na hora de dimensionar o motor, ou no caso, o circuito necessário para alimentação desse equipamento, aí sim, a tensão é indispensável. Pois só com ela, a gente vai conseguir saber a corrente, calcular o cabo, os dutos, e por aí vai, na hora de dimensionar tudo, né? E ó, falando em dimensionamento, você sabia que esse é um dos assuntos aí mais comentados dentro do nosso curso de eletricista profissional? Peraí, você sabia que a Engerralta é o melhor curso de eletricista profissional do país? Bom, muitos de vocês já sabem, eu digo que é o melhor do país, porque vocês sabem, né? Fui eu que fiz, né? Mas é o seguinte, ó, nosso curso é 100% online. Você pode assistir as aulas aí de um computador, de um smartphone, na hora que você preferir. Afinal, ele fica disponível 24 horas por dia, durante os 7 dias da semana. Você vai aprender aí na prática a elaborar projetos elétricos, você vai aprender também a montar quadro de distribuição de alto nível com todos os dispositivos de proteção, e também vai saber instalar aí diversos componentes elétricos, cara. E no final, você ainda recebe um certificado de capacitação da Engerral, e assinado por mim. Olha só que massa isso aí. Então, ó, já clica nesse quadradinho branco que eu tô deixando aqui embaixo, que eu vou te mandar direto lá pro site do curso de eletricista profissional da Engerral, tá? Você aproveita que você já tá lá, dá uma consultada nos maiores detalhes, inclusive, lá você também vai saber o preço, que é bastante acessível, fechou? E agora comenta pra mim, antes dessa aula, você sabia calcular o consumo de qualquer motor? Sim ou não? Comenta aqui embaixo pra mim. André, eu sabia. André, não, aprendi agora. Um grande abraço e até uma próxima aula.